O que é um corpo? Aquilo, como dizem os franceses, que não peut plus, que não aguenta mais. O corpo é aquele ou aquilo que não aguenta mais. O que é que um corpo não aguenta mais? Tudo aquilo que o coage por fora e por dentro. A coação exterior do corpo, desde tempos imemoriais, foi descrita por Nietzsche em páginas admiráveis em A Genealogia da Moral. É o civilizatório adestramento progressivo do bicho-homem. A ferro e fogo que resultou na forma homem que conhecemos hoje. A gear da Moral. A jovem da Moral. A jovem da Moral. Obrigado.